Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, eu sou a professora Vanessa e estou aqui para mais uma videoaula. E aí, como é que vocês estão? A pró espera que vocês estejam aí preparados, com os olhos atentos, os ouvidos, pegue o material de vocês, o caderno, lápis, borracha, caneta, aquilo que achar necessário. E é lógico, toda a atenção, não é? Para que a gente possa aí, ó, trocar informações e dessa videoaula, mesmo que seja aí à distância, vocês consigam aprender, tá certo? Vamos lá saber sobre qual é o tema, né, da nossa aula de hoje. Pronto, turma. E aí, nossa aula agora é de linguagens. E nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre biografia. Hum, esse gênero textual aí é um gênero textual muito comum, né, encontrado principalmente em livros. Mas sobre o que esse texto fala? Sobre quem esse texto trata? Quais são as características desse gênero textual? Nós vamos estudar e descobrir agora nesta aula, tá certo? Para começar, a Pró trouxe a imagem aí de vários livros que tratam justamente desse tipo de texto que nós estudaremos, que são as biografias. A gente pode observar aí através da imagem, não é? Na própria capa já se apresenta sobre o título, ou sobre o que o livro vai tratar. E aí a gente observa aí o nome de várias pessoas na capa dos livros que estão mostrados aí na imagem, retratando justamente o que os livros falam dessas pessoas que aparecem aí. Então tem capa aí falando sobre Mozart, Vilas Lobos, Clarice Lispector, ó, Barack Obama, entre outras, né, personalidades e pessoas importantes que tiveram aí o seu rosto, né, estampado nas capas dos livros e os seus nomes também. Mas aí quando a gente abre esses livros sobre o que os assuntos do livro, né, deve tratar, observando a capa a gente já tem uma ideia, né? Se a capa tem lá falando o nome, né, Barack Obama ou Martin Luther King, a gente já tem a ideia de que esses livros vão tratar da vida dessas pessoas. E é justamente esse o tema principal quando a gente pensa em uma biografia. Então se a gente procurar o significado da palavra biografia, a gente vai observar que biografia pode ser definida como história da vida de uma personagem ou de um autor. Parte que numa obra contém essa história ou a própria obra. Comprei a biografia de Clarice Lispector. Então a definição para biografia aparece aí como a história da vida de uma personagem, da vida de alguém, né? Biografia é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. A origem do termo biografia vem da junção das palavras gregas bios, vida, mais a palavra grafem, que significa aí escrever. Então a própria origem da palavra, a própria formação da palavra, junta aí, ó, dois pedacinhos com esse significado, escrever sobre a vida. Então bio significa vida, vem da palavra bios, e grafia, vem da palavra grafem, que significa escrever. Então o próprio nome biografia em sua origem, né? De onde ele surgiu da junção desses dois termos, dessas duas palavras, significa justamente escrever sobre a vida. E aí esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais do personagem biografado e também o contexto social no qual se insere. Para falar sobre a vida de determinada pessoa, uma biografia vai contar além aí das suas características pessoais, onde nasceu, quem são os pais, onde estudou, e aí descrever em ordem cronológica, né? Toda a infância e aspectos que estão relacionados à vida da pessoa, de forma pessoal. Aí vai aparecer se casou, quantos filhos teve, mas também vai tratar de aspectos profissionais. E aí se for, por exemplo, um pintor, vai falar das suas obras, das suas principais abordagens artísticas, quais foram as telas, por exemplo, que fizeram mais sucesso, quando sua carreira começou. Se for um escritor, vai tratar também dos principais livros, dos principais personagens, e assim por diante. Dependendo aí de quem a biografia vai tratar, de quem a história daquela biografia vai contar, vão existir aí aspectos relacionados não só à vida pessoal, da pessoa que está sendo biografada, mas também aspectos, características da vida profissional. Então vamos agora conhecer algumas características de uma biografia. A biografia é um gênero narrativo, porque é uma história que vai sendo aí contada por alguém, vai sendo narrada em relação a quem estiver sendo biografado. É um texto narrado em terceira pessoa, porque quem conta a história de alguém, o biografado não está contando sua própria história, isso na biografia. Quem conta a sua história é uma outra pessoa, então os verbos e a forma como as palavras são expressadas, a gente percebe aí que está sendo contada, que os fatos estão sendo narrados por uma terceira pessoa, que está ali como observador, contando os fatos. E aí esses fatos, toda essa narração, ela segue uma ordem cronológica. O que quer dizer? Cronológica está relacionada aí ao tempo. Então uma história, uma biografia, ela não começa a ser contada da fase atual, da pessoa que está sendo biografada. Então se começa a contar lá da infância, do nascimento, e vai passando aí por ordens de fatos até chegar na vida atual. Ou quando de repente a biografia é de alguém que já faleceu, né? Mas vai contando toda a sua vida em relação à ordem que os fatos foram acontecendo no tempo. Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Como a Proja até comentou, a biografia vai tratar aí informações relacionadas não só à vida pessoal, mas também à vida profissional. Então vão existir ali informações relacionadas à vida da pessoa que está sendo biografada em vários aspectos, em várias características de todo o seu processo ali de vida. Relatos de fatos marcantes da vida de alguém. Então é muito importante, né? Porque a biografia vai tratar e vai passar informações sobre os principais acontecimentos da vida de alguém. O uso de marcadores temporais. Então vão aparecer palavras e expressões para indicar cada momento em que aquela pessoa está sendo ali contada, que a história daquela pessoa está sendo contada. Então vão existir expressões e marcadores que vão mostrar para quem está lendo, para quem está observando, tendo contato com o texto, de que aquele momento se trata da infância, da adolescência, aí vão existir palavras naquela época. Então vão existir palavras relacionadas aí a cada fase que o biografado ou biografada ali está vivendo dentro da sua história contada. E aí por tratar, né, de fatos acontecidos, por relatar, por contar coisas que já aconteceram, há uma predominância aí dos verbos no passado, contando aí coisas que já foram passadas, que já aconteceram, que já ocorreram. E aí, ó, verossimilhança dos fatos narrados. Essa palavrinha aí, ó, verossimilhança, tem a ver, né, está relacionada com a questão de ser verdadeiro. Quando se escreve uma biografia, quando a gente lê ou tem contato com a biografia, é importante a gente perceber que as informações que estão sendo passadas ali, elas são informações verdadeiras, os fatos que realmente aconteceram na vida do biografado ou da biografada. E aí, ao escrever uma biografia, né, antes de mais nada, devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual vamos fazer uma biografia. Se você aí, de repente, quer escrever, né, se interessou em falar sobre a vida de alguém, escrever a história de alguém, seja ele aí conhecido no mundo inteiro, ou então conhecido apenas na cidade, né, ou no bairro, na comunidade. Mas para escrever sobre a vida de alguém, para fazer uma biografia, é muito importante a gente pesquisar sobre a vida dessa pessoa. Principalmente porque eu vou ter que abordar fatos, ou você vai ter que abordar fatos verdadeiros. E para abordar e para escrever, eu preciso ter conhecimento sobre aquilo que eu estou escrevendo. Então, muitas pessoas, ao produzir biografias, faz antes de tudo, antes da produção do texto em si, a pesquisa, né, de fatos que foram acontecendo na vida da pessoa que está sendo ali biografada. Então, vai se informar como nasceu, como cresceu, como foi a infância, para poder ter informações na construção do texto. Dados como data de nascimento e morte, principais contribuições, invenções, vida pessoal, casamento, filhos, etc. São informações importantes e que devem aparecer numa biografia. Então, a biografia, ela traz informações de todos os aspectos da vida de alguém. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Pode incluir sessões para dividir o texto. Então, pode ter partes do texto falando sobre o nascimento, principais feitos, obra, obras, morte e também curiosidades. As biografias, elas podem ser escritas tanto num texto corrido, né, num texto único, e aí existirem ali parágrafos, né, tratando de cada aspecto. Isso dentro de uma ordem cronológica, como a Pró falou, dentro de uma ordem do tempo, né, primeiro vai começar a contar aquilo que aconteceu primeiro, né, na vida da pessoa. Mas pode também dividir com subtítulos. Então, existia ali dentro da biografia divisões, sessões, para falar sobre cada parte da vida daquela pessoa. Então, tem uma parte lá para falar sobre a infância, outra parte para falar como foram os estudos, outra para falar sobre como foi a vida profissional. Isso tudo aí, a forma como isso vai ser organizado, né, como isso vai ser escrito, vai depender muito de quem está escrevendo a biografia, e também em relação até ao próprio tamanho da história, o próprio tamanho aí do texto, né, quando é um texto muito extenso, quando se tem muitas informações, se preferem fazer essa divisão para ficar de forma mais organizada, né, e o entendimento e a compreensão do texto ser facilitada. E aí, a Pró traz essa pergunta, ó, biografia ou autobiografia? Já ouviram aí essas duas formas de falar, né, sobre o texto que fala sobre a vida de alguém? Pois é. Aí, lembra quando a Pró falou, a biografia é escrita em terceira pessoa. Isso quando se trata de biografia, porque aí vai ser o texto produzido por outra pessoa. Então, é alguém que está contando a história de outro alguém. Mas quando a gente fala em autobiografia, é importante a gente perceber que a definição se tem aí algumas diferenças. Na autobiografia, vai existir informações sobre a vida de alguém, mas o produtor daquele texto vai ser a própria pessoa. Então, ainda que ambas reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia é escrita pela própria pessoa. Então, enquanto a biografia é alguém que conta, né, sobre a vida de outra pessoa, a autobiografia é a própria pessoa que escreve sua história. E a mini-biografia, esse aí é um termo também que pode aparecer quando a gente procura informações sobre as características da biografia. Mini-biografia. E o que seria aí esse tipo de texto? Também se enquadra aí dentro das características da biografia, porque também é um texto falando, né, contando, narrando fatos da vida de uma pessoa. Como o próprio nome indica, a mini-biografia é um tipo de biografia mais concisa. Então, é uma forma resumida. É um texto menor. E aí, esses textos normalmente são encontrados aí nas capas dos livros, né, para falar sobre os autores dos livros. E em outras situações também, quando se cair por fatos, se contar fatos sobre a vida de determinada pessoa. Mas o espaço, né, não é um espaço tão grande. Não é, por exemplo, um livro. Um livro que é uma biografia, que vão ter lá várias páginas destinadas a contar sobre a vida da determinada pessoa. A mini-biografia vai também tratar da vida de alguém, mas de forma mais concisa, mais resumida. Então, vão estar lá os fatos principais. Mas não vai deixar de tratar, então, da vida dessa pessoa que está sendo aí biografada. Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e também as principais contribuições. E aí a Pró traz algumas biografias para fazermos a leitura. Aqui tem a biografia de Monteiro Lobato. A Pró não trouxe a biografia completa, certo? Tem aí só um trecho. É tanto que a Pró termina aqui, ó, com o sinal de reticências, para a gente observar que esse texto ainda tem continuidade. Acompanhe aí a leitura com isso. Monteiro Lobato, 1882-1948. Foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Picapau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Ao lado da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos decadentes e a população do Vale do Paraíba, quando da crise do café. Situa-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a semana de arte moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por dez anos. E o texto tem aí continuidade. Um outro exemplo que a Pró trouxe aí de uma biografia é a biografia de Maurício de Souza. Maurício de Souza, 1935. Aí a gente observa apenas um ano, porque Maurício de Souza ainda é vivo, não é? Então tem só o ano de seu nascimento. É um cartunista e empresário brasileiro. Criou a Turma da Múnica e vários outros personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira número 24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de história em quadrinhos. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Seu pai, Antônio, tinha uma barbearia e uma gráfica dos fundos da casa, destruída pelas autoridades do Estado Novo em 1940. Outro exemplo que há para trás aqui é a biografia de Ruth Rocha. Ruth Rocha, 1931, é uma importante escritora brasileira de literatura infanto-juvenil. É autora do best-seller Marcelo Marmelo Martelo e foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Letras. Ruth Rocha nasceu em São Paulo, no dia 2 de março de 1931. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Começou a trabalhar na biblioteca do Colégio Rio Branco. Foi orientadora educacional do mesmo colégio. Em 1967, passou a escrever sobre a educação para a revista Cláudia, que é voltada para o público feminino. Recebeu convite para trabalhar para a revista Recreio, onde publicou uma série de histórias infantis. Em 1973, passou a coordenar o Departamento de Publicações Infanto-Juvenil da editora Abril. Em 1976, publicou seu primeiro livro, Palavras, Muitas Palavras, com imagens de Raul Fernandes, para mostrar às crianças que aprender a ler pode ser uma diversão. Seu segundo livro, Marcelo Marmelo Martelo, em 1976, foi traduzido para vários idiomas e se tornou um basticeiro. E aí tem continuidade essa história. E aí o que a gente pode observar nesses textos que a Pró trouxe? A Pró tirou aí um trechinho, um pedacinho de uma das biografias que a Pró apresentou, que foi a biografia de Maurício de Souza. E aí destacou algumas palavras que aparecem nesse trecho. Maurício de Souza nasceu em Santo Isabel, São Paulo, no dia 27 de outubro de 1935. Seu pai, Antônio, tinha uma barbearia e uma gráfica nos fundos da casa, destruída pelas autoridades do Estado Novo, em 1940. Dessas palavras que a Pró colocou em destaque, o que a Pró queria que vocês observassem? Todas as palavras, elas possuem classificações, dependendo aí da sua função, na construção das frases, dos períodos dos textos. E aí as palavras que a Pró colocou em destaque, tanto na cor vermelha, quanto na cor verde, elas são classificadas como substantivo. Já ouviram falar em substantivo? Substantivo são as palavras que nomeiam tudo o que existe. Então os objetos, os sentimentos, as pessoas, os lugares, todos os nomes aí, ó, disso, né? Tudo que existe quando recebe um nome, essa palavra é chamada aí de substantivo. E aí os substantivos têm várias classificações, porque são palavras variáveis. Nesse caso aí, que a Pró colocou em destaque, né? No texto, os substantivos, eles podem ser comuns e próprios. Se os substantivos comuns são nomes genéricos para um mesmo grupo, o nome próprio será o contrário. Ele especifica um indivíduo ou objeto em relação aos demais da mesma categoria. Então quando a gente fala em nome próprio, em substantivo próprio, a gente está falando aí em uma palavra que está relacionando de forma específica alguém ou algo. E quando a gente fala em substantivo comum, a gente está falando em palavras que estão nomeando, né? Alguém ou algo de forma genérica. Então a Pró destacou aí de vermelho, então Maurício de Souza, Santa Isabel, São Paulo, Antônio, Estado Novo, são classificados aí como substantivos próprios. E uma característica importante em observar nos substantivos próprios é que eles iniciam com letra maiúscula. Já os substantivos dia, outubro, pai, barbearia, gráfica, fundos, casa, autoridades, são substantivos comuns, que são aí os que a Pró destacou de verde. Para complementar aí a biografia, a Pró trouxe um vídeo, né? Vamos aprender mais sobre Ziraldo. A gente já acompanhou a leitura, né? De alguns trechos de biografias de autores aí famosos em nosso país e a gente vai observar agora a biografia de Ziraldo passada, né? Com as informações passadas através de um vídeo. Ziraldo Alves Pinto Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas e etc. É pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. A fama começou a vir nos anos 60 com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, A Turma do Pererê. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, Flix, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para crianças e em 1980, lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores sucessos do Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e bato. e representam o talento e o humor brasileiro no mundo. Estão até expostos em um museu. Ah, e se quiser se divertir mais com o Menino Maluquinho e sua turma, também pode acessar o site www.omeninomaluquinho.com.br. E aí, observando esse vídeo, quais informações nós conseguimos identificar? Então, a gente observa informações sobre a vida, informações sobre o trabalho e também informações sobre sua importância. Essas são informações que estarão presentes não só nessa biografia apresentada, mas em todas as biografias. Então, informações sobre a vida, a gente observa o nome completo, que é Ziraldo Alves Pinto, observa também onde nasceu, 24 de outubro, o local onde nasceu, começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas. Então, são informações sobre a vida. A gente observa também informações sobre o trabalho. Então, tem lá nas informações do texto apresentado, que ele é pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Fala também que a fama veio em 1960 com o lançamento da revista A Turma do Pererê. Fala que em 1969 publicou seu primeiro livro infantil, Flictis, e que a partir de 1979 começou a se dedicar na produção de livros para o público infantil. E informações sobre sua importância. em 1980 lançou o personagem Menino Maluquinho, um dos maiores sucessos do Brasil de todos os tempos. Seus trabalhos já foram aí traduzidos para diversas línguas e ele é representante do talento e humor brasileiro no mundo. E aí, que tal agora você escrever uma biografia, não é? Como a Pró falou, faça uma pesquisa, escolha alguém que você tem interesse em saber e escrever sobre a vida. Faça uma pesquisa sobre informações importantes sobre a vida dessa pessoa. E aí, é importante que o leitor entenda claramente cada etapa que essa pessoa que está sendo biografada foi vivendo, né? E entenda aí o contexto social também de cada fato que está sendo narrado. É importante também ter aí uma introdução, resumindo quem é a pessoa que está sendo biografada. e depois da apresentação do texto seguir aí, pode seguir com as divisões de tópicos abordando cada aspecto da vida da pessoa. Agora é com você, tá certo, turma? A Pró termina essa aula por aqui, espero que sua biografia aí seja um sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.